Vista de detalhes. A folha já está no primeiro diedro, conforme orientado, e a norma também colocada a princípio para iniciar, a DIN também, conforme os outros exercícios. A vista de detalhes está aqui na paleta, o preview já apareceu. Vamos iniciar então com uma vista frontal, arrastando ela para cá, vamos mudar a escala, tentar a escala um para um, confirmamos, e vamos remover também as arestas visíveis, então da direita, acima dela, aresta tangente, removida. Para fazer os detalhes é bem simples, vamos na operação Vista de detalhes, e vamos então na posição da projeção onde se quer fazer o detalhe, então, clicamos na opção, abrimos então a circunferência, pode ser colocado um valor, mas também não é necessário, quando clicamos para confirmar o valor da circunferência de detalhes, ele já pega e desenha já então o detalhe já na escala, e já faz aqui então, conforme a norma, então, é colocado então a indicação do detalhe, e entre parênteses a escala que ela está. Então, na sequência, confirmamos, repetimos a operação, com todos os detalhes, então o detalhe A, vamos agora para o detalhe B, observe que a sequência aparece aqui à esquerda, a gente pode também editar essa etiqueta também, então detalhe B, confirmamos, detalhe C, detalhe D, detalhe E, detalhe E, detalhe E para pegar uma abrangência um pouco maior já, pegar o detalhe do raio, e ele rebaixo, ok, confirmamos a operação, caso queira fazer uma alteração de escala, também é possível, basta selecionar a posição que se deseja, no campo aqui à esquerda, trocar a escala também, nesse caso, vamos simular a escala 5 para 1, observe aqui, ele faz o ajuste da escala, e a etiqueta dela também já muda de maneira automática, automática, salve conforme orientado.